Exclusivo, o deputado André Janones fala ao vivo sobre a acusação de ter praticado rachadinha. Cobertor curto, Flávio Dino é nomeado ao STF e deixa cargo de ministro da Justiça Vago. Dia de definições, Lula também escolhe novo procurador-geral da República. A pessoa mais perseguida do Brasil, Michele Bolsonaro se vitimiza e ataca governo Lula. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2023. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos assiste agora dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também você que nos assiste do canal Com o Brasil, uma rede de TV comunitária disponível em algumas TVs por assinatura. Dou boa noite também para o meu parceiro de bancada, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Coragem, que hoje é segunda-feira. Estava esperando. Temos uma grande semana pela frente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, apesar da ausência do Chico Sá. Estamos com saudades. Mas ele voltará. E é muito bom estar com a sua competência, sua juventude e competência aqui com ele. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. E a gente vai falar hoje, claro, sobre Flávio Dino, escolhido para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, também Paulo Gonê na PGR. A gente vai falar sobre tudo isso. A partir de agora, Chico Pinheiro já vai abrir o programa falando sobre isso. Daqui a pouquinho tem entrevista também com o deputado federal André Janones. A gente vai entender toda essa história desse áudio que vazou de Janones, pedindo parte dos salários de seus assessores. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente começa falando de Flávio Dino, não é? Começa. Quer dizer, surpresa zero, não é? Sim. Há muito e muito tempo o nome de Flávio Dino tem sido cogitado, anunciado como possível ministro do Supremo na vaga da ministra Rosa Weber. Tanto é que já houve até ameaça de bolsonaristas como Flávio Bolsonaro no Senado que não passaria por lá, não seria aprovado pelo Senado. Ao que tudo indica, será aprovado. Seria muito difícil não ser. E com a experiência política do presidente Lula, dificilmente ele, depois de ter sofrido aquele revés na indicação do Igor para a defensoria da União, dificilmente ele correria o risco de ter o nome de Dino reprovado. A escolha do ministro Flávio Dino, primeiro, é recheada de antecedentes que o qualificam. Ele foi juiz federal, experiência no judiciário. Ele foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o que é muito importante. Então, ele conhece desse meio. Ele foi governador do Maranhão e acumula uma baita experiência política. E ministro da Justiça, que também lhe deu toda a fama. Mas muita gente assusta, mas por que escolheu? Porque é o nome necessário. O nome de... Ah, mas ele é amigo, ele é o candidato preferido do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Que bom, que bom. Ele se mostra indicado por dois expoentes do Supremo Tribunal Federal. Se falasse que ele é amigo do Nunes Marques e do André Mendonça, falava, opa, tem uma coisa esquisita aí, se ele fosse o preferido desses. Mas não, ele é preferido por dois ministros que têm se batido na defesa pelo Estado Democrático de Direito e pela democracia. A gente já viu isso. E no momento político em que o Supremo tem sido atacado até pelo próprio Senado, tentando sempre limitar-lhe as funções. Então, eu acho importantíssima a escolha. O presidente Lula sabe muito bem por que escolheu. E agora vem a discussão, a discussão que entra agora. Quem vai ser o titular da pasta da Justiça? O Ministério da Justiça será desmembrado em Justiça e outro para a Segurança Pública? Não será? Bom, isso só depois que o presidente Lula voltar da viagem que faz na reunião de Cúpula pelo Clima. Então, isso vai demorar um pouco. Lembrando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viajou com o presidente Lula, viaja com o presidente Lula e, certamente, muita conversa terão até lá. Depois, muita gente se assusta com a indicação de Paulo Gonê. Inclusive, muitos nomes, muita gente incomodada com essa escolha, gente do campo progressista, da esquerda, do PT, por votos passados de Gonê. Mas Gonê tem, dentro do Ministério Público, uma trajetória de respeito, pelas funções que já ocupou o cargo de subprocurador-geral da República, o último nível da carreira do Ministério Público, vice-procurador-geral eleitoral, representando o Ministério Público nos processos que tramitam no TSE, e assinou o parecer que defendeu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. teve um voto num dos processos instaurados contra o ex-presidente Bolsonaro, em que ele não votou pela inelegibilidade, porque havia razões técnicas a seu juízo. Ah, mas ele já fez isso, já fez aquilo, já deu esse voto para cá, deu aquele voto para lá. Muito bem, é menosprezar a capacidade também, é menosprezar a capacidade do presidente Lula, que há dois meses, desde que saiu o senhor Augusto Aras, há dois meses, escolhe, tem tentado acertar na escolha do procurador-geral da República. Claramente, claramente o presidente sabe o que está escolhendo. Agrade ou não a setores da esquerda, progressistas ou do PT, são escolhas que cabem ao presidente Lula. Aí dirão, ah, mas é escolha política. Claro que é escolha política. Claro que é escolha política. Não quer dizer que Goner, na Procuradoria, e que Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, fará tudo o que o chefe, se fosse o chefe, presidente Lula quiser. Eles vão fazer aquilo que a democracia deles exige. Agora, naturalmente, naturalmente, caminharão em sintonia com o projeto político, com a visão de Brasil que tem o presidente Lula, que tem vencido, tem vencido sucessivamente a questão do bolsonarismo. Vale lembrar também que neste fim de semana houve uma manifestação em São Paulo do pastor Malafaia e de Bolsonaro, que levou a paulista mais de 10 mil pessoas. Segundo a USP, 13 mil. Dá uma imagem forte daquele momento, de uma multidão de 13 mil pessoas, mas que é, em termos numéricos, praticamente nada diante do que poderia esperar Bolsonaro. O que se preocupa ali é terem continuado, tanto Bolsonaro como dos outros participantes desse evento, e gente que estava ali, terem de novo feito discursos e ataques à democracia repetidamente. Inclusive ataques ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, e ao próprio Supremo. Há que se tomar, os poderes devem tomar alguma atitude contra essa pregação golpista. Continuam tentando o golpe em qualquer campo, sempre vão tentar o golpe, é preciso parar isso. Mas, certamente, certamente, os ministros do Supremo, aqueles realmente democratas, estão atentos a essa manifestação, e a Procuradoria-Geral da República também. Bom, dito isto, vamos conversar aqui sobre a questão da acusação de rachadinha, que explodiu agora contra o deputado André Janones, que está conosco aqui. Vamos fazer um contexto antes da gente chamar o deputado, e também o Leandro Demori, que vai participar aqui dessa entrevista junto com a gente. A gente vai receber o André Janones aqui do Avante de Minas Gerais, porque saiu, como você já deve ter acompanhado ao longo do dia, uma grave denúncia contra ele no site Metrópolis. O Janones está sendo denunciado por fazer rachadinha no gabinete dele. Hoje foi divulgado um áudio de 2019, sugerindo que o deputado pediu a assessores que devolvam parte dos salários deles para que o Janones possa pagar dívidas de campanha. No caso, a campanha para prefeito de 2016. A gente vai conversar com o deputado, mas antes eu quero chamar aqui o áudio para a gente ouvir. Vamos lá. O nome corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou na minha campanha de prefeito. Eu ganhei 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que na hora que eu conversar, vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil, é dele Líquido, eu dos 25, 15, eu vou usar para pagar as díquidas que ficou em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Bom, dou boa noite agora para o Leandro Demori, que vai entrevistar o deputado André Janone junto com a gente também, dou boa noite ao deputado, seja muito bem-vindo, Obrigada por aceitar nosso convite, deputado, e eu já te pergunto diretamente, esse áudio é verdadeiro? Primeiro, boa noite, Gabriela, boa noite, Chico, boa noite, Leandro. Prazer imenso participar sempre aqui no ICL, falando aqui com vocês em primeira mão, fiz questão de participar. O áudio, ele é verdadeiro, porém, ele é um áudio clandestino, montado, gravado de uma maneira criminosa, e que me impede, inclusive, de contextualizar esse áudio. Eu não sei dizer quando ele foi gravado, essa provavelmente, né, não tem como você lembrar de todas as conversas que você teve nos últimos cinco anos. Eu acesso exatamente ao mesmo que vocês tiveram acesso, a esse áudio que foi reproduzido daqui a pouco na tela. Eu deduzo que ele seja parte de uma conversa bem maior, inclusive teve uma matéria em uma emissora, minha assessoria me informou que a emissora disse que o áudio tem 49 minutos. Então é um áudio tirado de contexto, né, eu digo montagem nesse sentido. A voz é minha, essas palavras saíram de mim, mas o áudio foi gravado de uma maneira clandestina, criminosa e tirada de contexto. E só antes de passar pra vocês fazerem a próxima pergunta, já que a gente tá falando da origem do áudio também, pontuar o seguinte, pelas palavras que são utilizadas ali, eu deduzo que eu ainda não era deputado e que nem essas pessoas eram assessores. Porque eu digo, vou receber, vocês irão ser nomeados. Então tudo indica, de novo, não tô afirmando porque não tenho dados relativos à data do áudio, mas tudo indica que quando esse áudio foi gravado, eu ainda não era deputado e as pessoas que participavam dessa conversa também não eram assessores. Deputado, o senhor disse neste áudio, né, porque eu lamento muito que assim, ah, esse áudio tá fora do contexto, ah, vocês não viram o resto, então vamos pegar o que tá aí, né. O senhor disse que vocês vão receber um pouco a mais e vão contribuir pra recuperação do patrimônio que foi destruído quando da minha campanha para prefeito lá de Ituiutaba. O senhor disse, vocês vão receber um pouco a mais e vão contribuir? Como decisão sua, a pessoa poderia receber a mais e não contribuir? Era uma decisão dela ou era decisão sua? Quer dizer, isso que eu queria saber, há um pedido ou há uma determinação? Isso é uma questão. O senhor recebeu dinheiro do salário dos seus servidores? Tico, vamos lá. Primeiro, a afirmação que você colocou tá verídica, mas só pra gente ser muito fiel às palavras, eu vou falar exatamente as palavras que estão no áudio. Vocês vão receber um pouco a mais. Espero que vocês me ajudem a pagar a dívida da candidatura a prefeito. Então, vocês vão receber um pouco a mais. Essas pessoas, Tico, quando eu digo contextualizar, você colocou muito bem, vamos nos ater o que está aí, e eu posso dar o contexto, né? Essas pessoas, sejam lá quem forem elas, porque ali não tá identificado, mas eu sei porque as pessoas que começaram a trabalhar como assessores no meu mandato, eram amigos, né? Ou pelo menos eu pensava que alguns eram. A maioria é, inclusive, são meus amigos até hoje. Então, ali não eram pessoas que, por exemplo, eu vim pra Brasília, selecionei um banco de currículos e entrevistei essas pessoas. Não, eram amigos que conviviam comigo de longa data, de dentro da minha casa, e muitas dessas pessoas passaram comigo um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando eu perdi as eleições no ano de 2016 pra prefeitura da minha cidade. Eu fiquei numa situação extremamente difícil, um erro que eu acredito que muitos políticos já cometeram, principalmente quando são jovens, de colocar o que tem e não tem, todo o patrimônio em uma campanha, tive o meu patrimônio de lapidado, e saiu uma situação muito difícil. Essas pessoas estiveram comigo nesse momento de dificuldade. Quando eu sou eleito deputado federal, nada mais justo do que essas pessoas que têm competência pra estar no cargo, óbvio, eu tenho vários outros amigos fora esses que não estão no gabinete comigo, nunca estiveram porque não tinham qualificação pro cargo. Esses, especificamente, tinham a qualificação. Então, se tem a qualificação, nada mais justo que essas pessoas virem trabalhar comigo. Então, eu tava me dirigindo pra essas pessoas, ao que tudo indica ali, é uma conversa com mais pessoas, dá pra ver que eu não tô ali falando sozinho no espelho. E o que eu digo é o seguinte, olha, vocês que passaram essa caminhada junto comigo, vocês vão receber um valor a mais. Então, nada mais justo do que vocês arcarem, assim como eu arcarei, com as dívidas que vocês contraíram, o que eu contraí das eleições de 2016. Minha eleição, Chico, foi uma eleição feita na raça, feita no amor. Eu distribuía Santinho com a minha mãe, num sol de 40 graus, no bairro periférico do Minha Casa Minha Vida, e eu tenho essas fotos até hoje, essas imagens, é um capítulo da minha vida que me emociona e que eu me orgulho, porque foi uma campanha bonita de se ver. Não venci, fiquei em segundo lugar, e essas pessoas contraíram dívidas, assim como eu contraí. Então, um quebrava o galho ali, arrumava o carro de sol, o outro pegava um dinheiro e emprestava. Todos nós contraímos dívidas. E eu não acharia justo eu arcar com essas dívidas, eu arcar com todas as dívidas. Então, eu arcaria com a minha parte das dívidas. Mas as pessoas acharam justo? Elas não achavam. Elas não achavam justo. A gente só fala assim, vou receber um pouco a mais, desculpa eu interrompendo, mas é para não deixar passar tudo sem a gente esclarecer. Pode interromper quantas vezes quiser. O senhor disse, vocês vão receber um pouco a mais, a mais do que o quê? A mais do que eles esperavam? A mais do que os outros. Do que outros funcionários do gabinete. Quantos assessores eram? Que seriam selecionados ainda, que não passaram esses momentos comigo. Assessores simplesmente técnicos. Vocês vão receber um pouco a mais para que eu possa, reconstruir ou recuperar a perda do meu patrimônio. Seria mais ou menos isso? O momento exato da... Mas a parte do patrimônio está numa parte mais à frente do áudio, onde eu estou fazendo um desabafo para amigos. Essas pessoas todas pagaram? Essas pessoas todas... Não, ninguém nunca pagou absolutamente nada. Aí eu entro na segunda resposta para a sua pergunta. Eu estou sendo longo aqui, eu não estou fugindo do que você está perguntando, estou respondendo diretamente, mas eu estou aproveitando a grande audiência do ICL e como eu sei que é o contrário de algumas pseudo-imprensas que tentam manipular o que a gente fala, que vocês dão espaço e por isso eu aceitei estar aqui, porque eu sei que aqui eu posso dar o contexto como um todo. Então, vão receber um pouco a mais, a mais do que os outros assessores. E eu estou lendo aqui porque eu escrevi exatamente a minha fala para eu não errar em nada. O que eu falo no áudio, eu escrevi aqui em um papel à minha frente. Vão receber um pouco a mais para ajudar a pagar a dívida da campanha de prefeito. Então, não foi o Janones que contraiu a dívida. Todos contraíram dívidas, avalizaram, e assim como eu estava ganhando um pouco a mais, porque o salário do deputado é um salário muito bom, eles também ganhariam a mais e eu esperaria que eles contribuíssem para pagar as dívidas que eles fizeram, contribuíssem para que a gente não ficasse devendo na praça. Chico, se você dever na praça em São Paulo e em qualquer lugar é ruim, mas numa cidade interiorana é o fim do mundo. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Então, eu disse isso. Aí, mais na frente, Chico, agora vem a resposta para a sua segunda pergunta, mais na frente, lá no final do áudio, tem um trecho onde eu digo assim, eu tenho certeza que eu não vou pedir, precisar pedir isso para ninguém, porque vocês vão se dispor. Tem essa parte no áudio também. Eu falo, eu tenho certeza que vocês vão se dispor, porque são meus amigos. Então, ou seja, eu disse isso. Então, lá no início você me perguntou assim, você fiscalizava, obrigou, você estava dizendo que eles fariam se quisessem. Esse trecho do áudio responde a essa pergunta. Eu digo, certeza que vocês vão se dispor. Então, eu estava aventurando ali uma possibilidade. Aí vem agora a segunda pergunta. A sua segunda pergunta foi, se isso aconteceu, aqui é onde eu estou mais tranquilo. E só rapidinho aqui um parênteses. Hoje à tarde eu comentava com um amigo, eu falei para ele, olha, eu sempre tenho dito que a gente não deve responder as fake news. Como é que não é bem uma fake news, é um áudio tirado de contexto, mas a voz é a minha, eu vou abrir uma exceção e vou responder, apesar de que eu não estou vendo muito sentido. E aí esse meu amigo falou assim, que estava repercutindo demais. Eu falei, então talvez eu estou com o pé fora da realidade. Talvez, Chico, eu estou com o pé fora da realidade porque eu estou tão tranquilo, eu sei tanto o que aconteceu, que isso não me incomoda em absolutamente nada. Nunca houve contribuição, nunca, olha, nunca, o que mais eu posso ficar tranquilo, nunca recebi nem um real de assessor meu, nem na minha conta, nem eles nunca me entregaram nenhum real que entrou no meu patrimônio, que eu usei para absolutamente nada. Isso nunca foi feito. Eu não tenho patrimônio, Chico, não tenho vergonha de dizer isso, pode olhar o meu CPF, pode olhar de todos os meus familiares, de todo o entorno, eu já coloquei à disposição os meus sigilos, fiscal, bancário, telefônico, os sigilos da minha família, absolutamente nada. Nunca recebi um único centavo de assessor, nem na minha conta, nem nas minhas mãos, e nunca utilizei dinheiro para minha vida particular, para construir patrimônio, para comprar lancha, para comprar casa no Vivendas da Barra, para comprar loja de chocolate, esqueci a marca lá do chocolate, lá no shopping do Rio de Janeiro, nunca, sou um homem limpo, minha vida é um livro aberto e eu não tenho o que temer. Agora, Chico, para fechar, eu quero dizer o seguinte, eu não entendo que o que eu relato, a intenção nesse áudio, constitua um ilícito. Eu não vejo como um ilícito, eu dizer, eu não sou deputado, dizer para amigos meus, que não são assessores ainda, dizer, olha gente, nós agora estamos com um baita salário, eu, vocês, eu estou devendo, vocês também estão, vamos todo mundo dar as mãos e todo mundo, cada um, marcar com a sua parte nessa dívida e pagar. Eu não vejo que isso seja um ilícito, ok? Mas respeitando aqueles que entendem que isso é um ilícito, vamos imaginar que você diga, não, já não dizer, eu considero que isso é um ilícito, um ilícito disfarçado. Ok, Chico, mas ele não foi praticado. Então, acho que por isso eu toquei esse pé fora da realidade e talvez não esteja vendo gravidade nisso tudo. Foi aventurado, algo que, repito, na minha visão, na minha ótica, aqui eu falo como advogado, inclusive, não se configura um ilícito, mas que ainda que algum jurista considere isso um ilícito, ele não foi colocado, logo não houve a prática de nenhum crime, ninguém pode ser punido pelo intenção. Demore. Deputado, boa noite, eu vou fazer perguntas bastante diretas aqui, o senhor está com um embate público também, né, Janunis, então acho que a gente não precisa dar muitas votos aqui, até para o nosso público entender, né. Bom, vamos lá, o crime de rachadinha, ele é considerado pelo STF como um peculato, né, então para as pessoas entenderem, houve um momento da nossa história que poderia ser considerado como corrupção passiva ou ativa, e para isso, eventualmente, esse seu áudio poderia ser considerado indício de crime porque corrupção passiva ou ativa, como o senhor sabe bem, é você aceitar promessa ou fazer promessa, mesmo que não tenha concretizado a troca de dinheiro ou troca de favores. No caso de peculato, de fato, tem que haver, né, o depósito do dinheiro dos funcionários para a sua conta, para uso pessoal. Então vamos lá, quero fazer duas perguntas muito breves. Primeiro, o senhor falou que não recebeu dinheiro nunca dos seus funcionários. Primeiro, o senhor está disposto a abrir as suas contas bancárias para uma investigação? Essa é a primeira pergunta. E segundo, para as pessoas que assistem, né, todo mundo aqui gosta muito de você, a nossa audiência gosta muito de você, né, o senhor tem uma relação com o progressismo nos últimos anos, ajudou muito na campanha do presidente Lula e tal, e nós temos aqui uma figura, deputado, que é a moralidade da mulher de César. As pessoas olham para isso e para as pessoas, mesmo que o senhor diga que isso não foi concretizado, que não parece o que é, as pessoas podem olhar e pensar, ah, isso aqui tem cara de rachadinha, se não foi concretizado, bom, não foi concretizado, mas foi pedido o salário para os funcionários, né, foi sugerido que eles dessem esse salário para os funcionários. Então, deputado, primeiro, o senhor está disposto a abrir as suas contas e segundo, uma mensagem para as pessoas que acreditam em você, porque mesmo que não tenha concretizado as transações, isso parece, né, deputado, coisas que nós vimos no governo Bolsonaro, por exemplo, né, e isso preocupa muito as pessoas porque, para além de tudo, pode ser uma falha ética muito grande e o senhor pode enfrentar, inclusive, um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Sim, eu anotei aqui porque eu falo demais e às vezes eu perco o norte do que me foi perguntado, anotei suas duas perguntas aqui. Em relação ao sigilo, eu faço esse compromisso, não tem nenhum problema, meu sigilo está aberto, eu nunca pedi sigilo, nem bancário, nem fiscal, nem telefônico, e eu vou abrir o meu sigilo, ao contrário do que fez Flávio Bolsonaro, que foi até o Tia Instância para não ter o sigilo quebrado, eu vou abrir o meu sigilo. Agora, interessante que, assim, primeiro eu preciso ser processado, né, Leandro, porque eu não tenho onde peticionar para abrir mão do meu sigilo. Eu nunca fui processado por nada, inclusive essas denúncias, elas vêm de uma maneira estranha, ela vai para a imprensa, não vai para a justiça. Normalmente, quando é uma denúncia séria, você procura a Polícia Federal, tem-se um inquérito e aí a imprensa divulga, essas não, elas vão direto para a imprensa. Então, eu abro mão do meu sigilo, não vou fazer um compromisso aqui de peticionar amanhã abrindo mão, inquérito, nenhuma investigação. Então, eu não tenho sequer aonde abrir mão do meu sigilo. Eu posso fazer o compromisso de que, caso eu venha a responder qualquer tipo de processo, seja na Câmara dos Deputados, seja no STF, eu posso, sim, abrir mão do meu sigilo sem problema nenhum. Só mais um ponto aqui para contextualizar sobre isso, que é interessante dizer, essa denúncia, ela não vem de ninguém que faz parte do meu mandato, ela vem de um assessor que pede para sair do mandato por questões ideológicas, quando eu declaro apoio ao presidente Lula e ele é um bolsonarista, eu descubro isso depois, ele dizia que era independente, quando eu decido apoiar o presidente Lula, ele pede para sair do mandato e mandou, fez vários pedidos de dinheiro, fez uma proposta há três meses atrás que queria um carro zero para não divulgar esse áudio. Eu já sabia, eu ouvi esse áudio em setembro do ano passado, nesse mesmo contexto que está aqui, está o mesmo áudio que vocês ouviram, não vi nada a mais. Esse áudio me foi mandado no celular dos meus assessores dia 26 de setembro de 2022, junto com pedidos, pedidos não, até porque se tivesse pedido direto eu teria denunciado a justiça, com indiretas, de que olha, pode ficar pior, manda me procurar, e há três meses atrás veio um pedido através de um amigo em comum e chegou até ela e disse, olha, aquele áudio, se o Janones não me der um carro, esse áudio vai vazar. Eu falei, pode vazar. Quem me colocou onde eu estou, Leandro? O senhor tem provas disso? Eu tenho esse depoimento dessa pessoa, tenho o depoimento dessa pessoa, só. Eventualmente, não poderia ser rolado. Eventual processo, ela poderia ser rolada como... Não, se eu vier responder a algum tipo de processo, sem dúvida nenhuma, eu avorlarei essas provas e esses indícios também, porque tem alguns que não são indícios, não são provas testemunhais, mas são indícios, onde tem a insinuação. Então, vem fazendo um pedido de dinheiro há muito tempo e a minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, olha, eu quase nunca falho de fé, mas não nego a minha. Respeito quem não tem, mas não nega a minha. Eu sempre disse assim, olha, eu venci as eleições em 2018 dentro de um quarto com celular na mão, sem um real no bolso. Então, eu não cheguei na Câmara pela força do homem, eu cheguei pela força de Deus, pela fé que eu... e só ele pode me tirar, os homens não podem. Então, eu não temo, não serei refém do homem em nenhum momento, pode vir mais autos, pode vir mais denúncias. E o que eu disse aí nesse aula, no final, eu repito, eu vivi 33 anos da minha vida, 35 anos da minha vida sem ser deputado federal. Então, eu não tenho nenhum apego ao cargo. Eu estou aqui para servir a um propósito maior, a gente desempenhou um trabalho fundamental nas eleições do ano passado, então não tem nenhum problema. Então, sim, abro meu sigilo. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte, olha, infelizmente, talvez chatear alguns aqui, mas para a minha vida, está aquela máxima de que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Para a minha vida, do André Janones, basta eu ser honesto. Então, eu sou honesto e eu confio muito, Leandro, em olhar nos olhos das pessoas. As pessoas veem quando você está mentindo, quando você está desconfortável na cadeira, quando você está suando, quando eu olho dentro dos olhos das pessoas, elas não estão vendo um corrupto, elas não estão vendo alguém que desviou um centavo do dinheiro público. ela está vendo alguém que foi gravado, é muito provavelmente uma reunião com amigos, e aqui, não vou me vitimizar, como fez a Michelle, mas só para dar o contexto, eu estava enfrentando o câncer do meu pai, que veio a falecer meses depois, um câncer onde meu pai me pede para não contar nem para a minha família e nem para ele o estado dele, eu tive que suportar aquilo tudo sozinho, então um momento de sofrimento intenso, onde eu passei por um período de depressão muito forte, inclusive, e eu estava ali, não sei se era em casa, mas eu estava entre amigos em um desabafo, dizendo da minha situação financeira, que eu não tenho vergonha dela, dizendo, olha, eu não tenho condições, eu vou pagar a minha parte na dívida, de vocês eu não tenho condições de pagar. Leandro, desculpa, eu estou alongando demais, mas um minuto, só para dizer um negócio para mim foi marcante, uma vez, primeira semana de mandato, aqui na Câmara, agora não tem muito, porque é digital, mas tinha muito um negócio de umas mulheres que ficavam pegando assinatura de deputado para projeto de lei, então a gente passava e assinava, aí chegou, elas queriam fazer uma festinha lá, não lembro o que era essa festinha, e aí pedi contribuição, e aí quando pegou o negócio assim, onde estava a contribuição, eu tirei 100 reais do bolso, falei, eu vou fazer uma graça aqui para elas, porque eu gosto muito delas, vou dar um dinheiro alto. Os outros deputados estavam na frente assim, 2 mil, 1.500, 1.000 reais, e eu com os meus 100 reais achando que era muito. Eu falei para os meus assessores, assim, está vendo a diferença? Vocês trabalham com um pobre e honesto, então não sigam pelos demais, olha lá, a turma da Dan 2, 3 mil reais, então por exemplo, quando a gente tiver uma dívida, nós vamos para uma pizzaria, cada um paga a sua parte, porque isso não é a praxe em Brasília, a praxe, você recebe prefeito, uma delegação, o deputado paga tudo do bolso, uma fortuna, por exemplo, a gente fazia viagem do mandato sempre, todos os deputados pagam sozinhos, a gente não, a gente fazia caixinha, então todo mundo contribuía para uma assessora, e ela ia lá pagar, a casa, a comida, e todo mundo viajava, então não saía nada do meu bolso, então nesse contexto, é que eu estou falando isso ali para eles, olha, eu vou pagar a minha parte na dívida, mas não me comparem com os outros deputados, porque eu não sou rico, e não tenho condições de pagar a dívida de vocês. Deputado, você citou, Deputado, uma pergunta, Gabi, só uma pergunta para complementar isso, posso, Gabi, só para complementar, porque o deputado citou a questão de concorrer, ter concorrido à prefeitura, e ter contraído dívidas na campanha, deputado, é muito comum que políticos, pessoas que entram na vida política, depois de alguns anos na vida política, enriqueçam, por meios próprios ou por meios exclusos, mas acontece, a pessoa tem mais proeminência política, os seus próprios negócios da família acabam indo melhor, por ela se tornar uma figura conhecida, começa a dar palestras, enfim, de modo lícito, eu estou dizendo aqui, e de modo ilícito também. Não é comum que os políticos enriquecem, depois de um determinado momento, eles dividam a sua fortuna com os assessores. A minha pergunta é o seguinte, falando em linguagem bem popular aqui, o senhor acha justo, porque no fim das contas, é um problema seu que o senhor concorreu à prefeitura, e que o senhor ficou sem dinheiro depois da sua eleição. O senhor acha justo que o senhor tenha pedido para os seus assessores ajudar a pagar suas dívidas de campanha com o dinheiro que eles receberiam do erário público, que seria o caso, nesses cargos que eles assumiriam depois? Leandro, eu acho que eu não fui claro ainda. Não era um problema meu, era um problema nosso, porque eles assumiram as dívidas. A dívida era de um grupo. Então, eu vou ser bem objetivo e prático para você entender. Mas eles não aceitaram pagar. Mas eles não aceitaram pagar. Não, eu vou te explicar. Essas pessoas assumiram essas dívidas junto comigo. Eu assumi, elas assumiram, certo? A dívida não foi o André Janones que assumiu. Não eram dívidas do André, não eram dívidas particular. Não era o André fez um empréstimo e deu o carro. Na verdade, eu até perdi meu carro à época. Então, o meu patrimônio foi dilapidado e eu arquei com a minha parte em ir sozinho. E essas pessoas assumiram uma parte também, parte delas na dívida, certo? Entendi. Então, não eram dívidas do André. Elas pagaram essa parte dele. elas não pagaram essa dívida. Elas não pagaram. E não é porque elas não aceitaram. Eu não levei pra frente aquilo ali. Aquela conversa ali, por isso que eu trouxe o contexto, o que tem a ver a doença do seu pai? Não, eu só estou dizendo, não vou dar uma de Michele Bolsonaro, não vou me vitimizar. Eu não fujo das responsabilidades daquilo que eu faço. Eu estou dizendo que aquela conversa era uma conversa entre amigos de alguém que não era deputado ainda, com assessores que não eram assessores ainda. Então, era um cara conversando com os amigos dele. aquilo não foi levado adiante, aquilo não foi realizado. Nenhum assessor nunca contribuiu. Pode falar. O senhor falou pra eles que iria pedir, mas no fim das contas não pediu. É isso? O senhor avisou, olha, vou pedir, vou falar, mas na hora H o senhor não sentou na frente de nenhum funcionário e falou, olha, precisa assumir essa dívida, precisa pagar isso, precisa fazer aquilo. Isso não aconteceu. Nunca, nunca, em toda a minha vida eu fiz isso e nem nesse áudio. Eu estou me baseando, Leandro, só pelo áudio. Não sei se é verdade que o áudio tem 49 mil, eu estou baseando pelo que está ali. Eu não lembro dessa conversa, seria impossível eu lembrar de uma conversa de cinco anos atrás. Eu estou me baseando no que consta nos áudios. Isso aqui eu não preciso basear nos áudios pra te garantir. Eu nunca sentei com nenhum assessor, nunca peguei um real que entrou na minha conta e nem em mãos, porque às vezes é um jogo de palavras, ele está falando que entrou na conta porque pegou em mãos. Não, nunca peguei dinheiro de assessor nas minhas mãos, pus na carteira e nunca recebi também na minha conta bancária. Isso nunca aconteceu. Eu não usaria a expressão pedir, eu pedi a eles e depois desisti. Porque no áudio não é bem um pedido, né? Eu digo, olha, vocês vão receber mais do que os outros, então vocês vão ter que ajudar na conta, eu ajudo vocês ajudarem na conta, só que aí eu mesmo digo assim, eu não vou nem precisar pedir porque eu tenho certeza que vocês vão se dispor. Só que aí isso não aconteceu. Se você me perguntar por quê, André, eles não se quiseram se dispor? Não, não precisou. Eu tinha um bom salário, o meu patrimônio reduziu, o meu patrimônio que já era pequeno, ele reduziu pela metade. Se você pegar o patrimônio que eu declaro em 2018 com o que eu declaro em 2022, ele cai pela metade justamente porque eu arquei com todas as dívidas. Eu arquei com o penhor de casa, eu perdi carro, então eu tive o meu patrimônio, eu perdi ainda mais o meu patrimônio de 2018 para 2022. Pode falar, a Gabriela quer fazer uma pergunta. Não, deputado, você falou a respeito de uma renúncia, e eu vou estar aqui também para ser justa, exatamente como está no áudio, e além disso, o PL, o Partido de Bolsonaro, disse que vai pedir a sua cassação junto ao Conselho de Ética da Câmara, junto ao STF, e acho que isso é importante para trazer nesse contexto aqui. no áudio, o senhor diz o seguinte, se eu tiver que ser colocado contra a parede, eu não estou fazendo questão desse mandato. Para mim, renunciar hoje é uma coisa natural, que se amanhã vier uma decisão da Justiça, o André perdeu o mandato, você sabe que eu não vou me entristecer um milímetro. O senhor pensa em renunciar, eu pergunto, e mesmo que essa investigação da Polícia Federal não aponte nenhum crime, no fim das contas, o senhor pode ser cassado no Conselho de Ética, se o PL entrar com essa ação, como está apontando que vai, o senhor vai brigar para não ser cassado, vai renunciar? Gabriela, primeiro só te dar o contexto ali, eu vou responder, mas naquele momento, o que eu queria dizer com se me colocarem contra a parede, é importante esclarecer também, os credores, as dívidas que eu tinha, o que eu dizia é o seguinte, olha, se precisasse, eu não consegui pagar essas dívidas, se a coisa apertar, eu renuncio, sem problema nenhum, ninguém vai me colocar contra a parede, é tipo, olha, eu não vou, eu não faço questão do mandato, se a pessoa achar, igual agora o assessor tentou fazer, me colocar contra a parede, ou se me dá o carro e eu divulgo o áudio, eu ouvi o áudio disso, olha, pode dizer a ele, pode divulgar o áudio, está super tranquilo, se eu dever alguma coisa eu quero pagar, ninguém me coloca contra a parede, ninguém, se tiver a turma do PL, que deve estar assistindo, do Bolsonaro, não existe, não nasceu ainda um homem que possa me colocar contra a parede, eu jamais serei refém de nenhum homem, era esse o contexto, em relação ao momento presente, eu mantenho a minha fala ali, eu não sou apegado ao meu mandato, como eu disse, eu vivi 35 anos sem ser deputado federal, o André Janandes não é deputado federal, ele está deputado federal, eu tenho muita ciência disso, não tenho o ego tão inflado assim, eu faço essa separação. É por isso que eu quero dizer, o senhor falou indeterminadamente, não faço nenhuma questão desse mandato, o que me deixa estranhando, porque esse mandato não é seu, o senhor representa esse mandato, esse mandato me foi otorgado pelos seus eleitores, pelas pessoas que acreditaram na sua conduta, na sua ética, nas suas propostas, então, eu acho estranho alguém dizer assim, eu não faço nenhuma questão desse mandato, eu entendo, posso estar errado, o senhor tem que fazer muita questão desse mandato e deveria até processar aqueles que querem ameaçar o seu mandato, como o jornalista Cefas Luiz, parece que é ele, o ex-assessor, que diz que vai levar esse material à Polícia Federal, e hoje na CNN Brasil, ele disse, vários funcionários passavam dinheiro vivo ou algumas pessoas pagavam despesas dele, Janandes, como compras de supermercado, restaurante, taxas de hospedagem, site, etc. Eu espero que o senhor faça a questão do mandato, sim, porque ele pertence aos seus eleitores, espero que seja essa a posição, e quero saber se o senhor vai mover uma ação contra o Cefas, porque está ameaçando o seu mandato, o seu mandato e daqueles que lhe colocaram aí. Naquele momento ali, eu uso a expressão não faço questão do mandato devido ao momento psicológico que eu estava passando. nesse momento agora que eu estou falando aqui com vocês, dia 27 de novembro, eu faço questão do meu mandato, como você muito bem colocou, em respeito aos eleitores, mas o contexto onde eu digo não faço questão do mandato é ninguém vai me colocar contra a parede. Não é no sentido que eu vou renunciar, é no sentido assim, olha, se eu divulgar esse áudio, você não se reelege, se eu não tiver que reeleger, os meus eleitores vão dizer, é nesse sentido não faz questão, é não vender a alma ao diabo para ser deputado. Eu sou muito mais do que um deputado federal, eu estou deputado federal, então é nesse sentido o não faço questão. Obviamente, que se tiver motivo, eu não posso nem falar que eu vou lutar pelo meu mandato porque eu não estou respondendo em nenhum processo. Se eu vier responder, eu vou lutar para não ser condenado. Não acredito em que nenhuma ação possa prosperar, agora respondendo a Gabriela, nem mesmo no Conselho de Ética, porque não existe materialidade, não houve, como eu disse, nós vamos entrar numa longa discussão aqui, um exército jurista de um lado falando uma coisa, um exército falando outra, se o que eu falei ali constitui ou não algum ilícito. Eu não tenho nenhuma dúvida que não constitui um ilícito. Tanto que, como você viu ali, a fala não é nenhum contexto, eu não estou cochichando com alguém, é uma fala aberta. Então, não tem nenhum ilícito ali. Porém, ainda que tivesse, como eu disse, repito, não foi praticado. Então, não tem possibilidade nenhuma desse processo ter qualquer sucesso, se ele vier a ser instaurado, seja no STF, seja no Conselho de Ética, porque você não tem materialidade, nada foi praticado. Em relação a processar, sim, eu vou processar o meu jurídico, que diz que o senhor recebia dinheiro vivo e que as pessoas pagavam suas despesas. Aí, nem sigilo bancário quebrado revela isso, porque se pagavam despesas no supermercado, restaurante, hospedagem, site e tal, aí não tem como provar. Eu quero saber que providência vai tomar contra esse... Eu vou entrar com ação... Vou entrar, não. Meu jurídico já está movendo, já está trabalhando em uma robusta ação penal contra ele. É um sujeito que tem uma extensa ficha e o meu jurídico vai ingressar com ação cível e uma ação criminal por calúnia, injúria e difamação, onde ele vai ser oportunizado a ele à exceção da verdade. Então, ele vai ter que comprovar que em algum momento eu recebi recurso de qualquer assessor ou que algum assessor pagou qualquer despesa particular minha. Na verdade, essa coisa de pagar despesa tem um jogo de palavras aí muito grande, né? Como eu disse, sempre que a gente saía... Saía não, sempre que a gente sai, até hoje é assim. Todas as despesas são divididas. Então, eu nunca paguei de despesa de assessor, eu nunca paguei conta em restaurante, eu nunca paguei viagem para assessor, então cada um paga a sua cota. Então, eu acho que até isso tem como provar. Eu entendo que você fala que é mais difícil, mas até isso tem, porque se ele alega que em algum momento algum assessor pagou algo para mim, eu tenho como ir lá e provar dentro das minhas faturas, dos meus extratos bancários que eu paguei a cota que desrespeitava a minha ali no momento. Ok. Só deixa eu... Posso fazer mais uma? Engatar mais uma aqui? Vai, vai lá. Deputado, só uma coisa para a gente deixar claro aqui para as pessoas que nos veem, o senhor falou duas coisas que eu acho importante se esclarecer que tem a ver com o trabalho dos jornalistas. Nem sempre uma denúncia, seja ela uma denúncia vazia ou não, ela vai direto para a polícia, ela pode ir direto para a mão dos jornalistas e o jornalista está no seu direito de receber esse material e publicar esse material como fizeram nossos colegas do Metrópolis. Só para a gente deixar isso claro e também uma outra coisa, eu entendo que o senhor nunca é boa uma situação como essa, do senhor eventualmente ser gravado por uma pessoa que eventualmente o senhor considerava um amigo, uma coisa assim mais próxima e tal, mas a gravação de conversas privadas no Brasil, mesmo se feita por uma parte só sem avisar a outra, ela é legal para a gente deixar isso claro para as pessoas, essa gravação não é ilegal. Mas o senhor pode comentar desde que a pessoa que gravou participava da conversa, o que a gente não tem essa informação. Perfeito, perfeito, mas parece que eventualmente a pessoa participou de alguma conversa. Mas a minha pergunta, uma última pergunta que é importante é o seguinte, essa última fala do seu assessor, ela é confusa, então eu quero separar ela em dois aqui, o assessor fala lá, pagava restaurante, despesas pessoais e hospedagem em site. Bom, hospedagem em site pode ser pagar hospedagem em site do mandato e isso não é ilegal, pelo contrário, parece que é uma fala feita para confundir e eu entendo a sua apreensão quando o senhor vê uma fala dessas, mas ao mesmo tempo a minha pergunta é o seguinte, o senhor teme que no futuro próximo tenham mais gravações ou que apareçam contas, boletos, eu vou fazer uma imagem aqui, não estou comparando o senhor com o Flávio Bolsonaro, não é nada disso, mas a gente viu o Queiroz pagando conta da escola da filha do Flávio Bolsonaro num caixa eletrônico, nós veremos essas imagens, o senhor pode garantir para a audiência do ICL que a gente nunca verá essas imagens de André Jamones. Leandro, você já imaginou se eu te mandar um áudio ou te ligar na hora que a gente encerrar essa entrevista aqui e falar assim, Leandro, eu gravei, eu gravei você agredindo uma senhora na fila do banco hoje de manhã. Cara, eu posso fazer o que eu quiser, você não vai ter medo, não vai ter apreensão, sabe por quê? Porque você provavelmente não agrediu nenhuma senhora hoje pela manhã. Então, eu acho que eu estou até com o pé fora da realidade, eu não estou enxergando a gravidade dessas denúncias, porque isso nunca aconteceu, Leandro, não vai aparecer, não vai aparecer porque nunca aconteceu. Pode aparecer áudios, eu não tenho, se eu te perguntar, Leandro, o que você conversou nos últimos cinco anos? Cara, você não sabe, você não sabe o que você conversou. Eu passei por um câncer do meu pai, onde eu fiquei um ano com ele, num período de depressão, tendo que suportar tudo sozinho, eu não sei o que eu falei. Pode ser que eu tenha falado algo que venha me prejudicar amanhã. Ok, e não tem problema, eu enfrento desgaste, eu enfrento, porque eu estou com a verdade, quem está com a verdade não tem nada agora. A possibilidade de eu ter praticado algum ilícito, ela não existe. Não vai aparecer um boleto, Leandro, porque um boleto nunca foi pago. Não vai aparecer uma conta, porque a conta nunca foi paga. Não vai aparecer um depósito, porque o depósito nunca foi feito. Não vai aparecer uma imagem do Janones recebendo uma nota e contando, porque ele nunca recebeu. Simples assim. Não tem apreensão, porque eu não devo. Eu estou abrindo mão de sigilo bancário, fiscal e telefônico. E antes de finalizar, eu só queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz com a posição do nosso campo. Você, o Chico, falou sobre o papel, a representação que eu tenho dentro do campo progressista. Quando eu vi hoje eu sendo cobrado pelo Felipe Neto e por vários outros do nosso campo, eu falei, senhor, obrigado por eu ter escolhido o lado certo, por eu não estar do lado de gado, porque o gado não cobra a explicação. Gado, você vai vomitando um monte de mentira e ele vai engolindo. O gado aceita você ir lá para o Catar, matar serviço para ir assistir um jogo da Copa do Mundo e você falar que foi entregar um pendrive e está tudo certo, ele engole. Isso é a prova definitiva que nós não somos gados. Eu quero ser cobrado aqui no ICL. Eu quero ser cobrado por você, eu quero ser cobrado pelo Chico, eu quero ser cobrado pelo Felipe Neto, porque isso mostra o porquê o campo progressista é tão diferente do outro campo, porque nós somos cabeça pensantes. Aqui não adianta eu vir enrolar, eu falar de pendrive, vocês iam me apertar aqui e iam tentar me pegar numa contradição. Sabe por que não teve contradição, Leandro? Porque eu estou com a verdade, eu nunca cometi nenhum ilícito no meu mandato. Uma conversa entre amigos, um desabafo, eu disse que contava com a ajuda deles para que eles pagassem o que eles devessem e eu também pagasse, isso não foi feito, se tivesse sido feito, não tem nada demais e é isso. Deputado, que fique muito claro, nós não estamos cobrando nada, não é nosso papel cobrar, nosso papel de jornalista é fazer perguntas para tentar esclarecer aquilo que não está claro, aquilo que é, como o jornalista Cefas Luiz, esse que foi seu assessor e que apresentou essa gravação e que disse um monte de coisa, falou que Leandra Guedes, que é a atual prefeita de Ituiutaba, que trabalhou com o senhor também, era assessora responsável pelo dinheiro entregue pelos funcionários no gabinete. Ela já se pronunciou sobre isso? O senhor já cobrou dela? Explicações? Não cobrei porque isso nunca aconteceu, Chico. Eu liguei para ela hoje à tarde. O que ela disse? Eu liguei para ela hoje à tarde, perguntei como ela estava, ela falou que estava bem, aí eu comentei com ela sobre essas denúncias, ela nem tinha visto ainda a parte que competia a ela, que era atribuída a ela, aí depois ela me ligou de novo, eram as quatro e meia, falou, agora que eu vi o que você falou. Ela falou, ele deve estar com muita raiva, muita mágoa, não tem nenhum fundamento. Chico, é difícil porque é vago, não tem nem o que negar. Isso nunca aconteceu, então não tem como explicar muito, isso nunca aconteceu, nunca houve recolhimento de dinheiro, nem nada. O que houve, como eu te disse, que era feito o gabinete, era não, é, isso é, eu acho que todos fazem isso, os funcionários, entre eles, eles despesam, vai viajar, vai fazer uma festa de final de ano, final de ano recolhe, cada um contribui entre eles e faz uma festa. Era isso, só se ele está querendo dizer alguma coisa relacionada, e eu nem sei se é ela que fazia isso, eu só estou dizendo que a única coisa que já teve no meu gabinete de dinheiro circular é isso, valores muito pequenos para uma festa, para uma viagem, que eu contribuía, tirava do meu bolso ou fazia depósito em conta, todo mundo juntava, uma vez a gente juntou todo mundo, foi para uma casa no Rio de Janeiro, alugava uma casa lá na Barra, ficamos uma semana lá, esses momentos, só se é algo relacionado a isso, nunca houve recolhimento de salários, de dinheiro, nada foi me repassado, absolutamente nada. deputado, então nós estamos diante, a confiar em tudo que o senhor está dizendo, nós estamos diante de um crime de calúnia desse jornalista, o Cefas, e eu queria saber quando o senhor vai... Não é jornalista, na verdade. É, parece como o senhor é assessor, quando é que esse Cefas será processado por calúnia? Diga, Demori. Posso fazer uma última pergunta aqui, antes que o deputado tenha aqui sair? Deputado, já que o senhor está respondendo as perguntas muito diretamente, a nossa audiência está acompanhando atentamente aqui, inclusive lhe agradeço por ter sido tão direto nas respostas, vou fazer uma pergunta que eu me pergunto quando eu vou fazer uma investigação jornalística e eventualmente a Polícia Federal vai se fazer se eventualmente abrir algum processo de investigação contra o senhor. O senhor falou em poder abrir as suas contas bancárias, o senhor tem contas bancárias no exterior ou offshores, empresas no exterior? Não, não tenho. Eu tenho uma conta corrente, eu tenho cartão de crédito há pouco tempo por conta dessa situação difícil que eu fiquei durante um período, não tenho não, Leandro, nenhuma. Eu tenho mais uma pergunta aqui, deputado, para fazer para o senhor, do William De Luca, apresentador aqui do ICL Notícias, que também está acompanhando aqui a entrevista, porque no início da nossa conversa o senhor disse que essa gravação tinha sido feita de forma ilegal, até não me lembro foi exatamente esse o termo que você usou, aqui a gente pode recuperar depois, mas foi isso que o senhor quis dizer. Agora, essa justificativa que observa o William foi usada pelo Deltan Dallagnol e também por Sérgio Moro na Vasa Jato. E eu queria ouvir o senhor a respeito disso, essa ponderação aqui que o William trouxe para a gente. está perguntando se a gravação, se ilegal foi, se ilegal foi, se isso justifica, se isso anula o que contém a gravação. Para eu dizer a minha opinião jurídica? É. Eu entendo que é preciso ser dado um contexto como um todo. Eu acho assim, todos que praticam um crime têm que responder pelo crime. independente de você aproveitar ou não o que foi colhido nessa gravação, quem realizou uma gravação, caso ela tenha sido feita de forma ilegal, e aí o Leandro pontuou muito bem, é preciso verificar, por exemplo, se a pessoa que gravou era parte na conversa ou não, caso essa ligação, essa gravação tenha sido feita de uma maneira ilegal, a pessoa que realizou essa gravação ela deve ser punida criminalmente, independente de você aproveitar ou não o que foi dito na gravação. Eu não tenho nenhum problema com o que foi dito na gravação. Como eu disse, no pior dos cenários, o que eu vou veementemente até o último instante negar, porque para mim não houve, eu não estou aventurando ali a prática de um ilícito, mas ainda que eu estivesse aventurando isso, isso nunca foi feito. Então, nunca foi devolvido dinheiro, nunca foi combinado com assessor, você só vai ser nomeado se você me pagar, nunca foi fiscalizado quanto que o assessor ganha, nunca houve nada. Então, ainda que tivesse acontecido no campo das ideias, não teria materialidade para propositura de nenhum processo. Então, eu não tenho problema em utilizar também o que está nessa gravação, não, agora é preciso dar o contexto completo, né? Como eu disse, tem uma emissora que informou que essa gravação tem 49 minutos, mas optaram por divulgar um minuto, dois minutos. Então, como eu não lembro, Leandro, Chico, Gabriel, como eu não lembro, é difícil eu falar, eu não sei o que tem. Talvez, essa conversa de 49 minutos, se você ouvisse ela inteira, talvez eu explico isso que eu estou explicando aqui para vocês, talvez tudo isso que eu estou falando aqui esteja lá e aí eu não precisaria nem estar aqui dando essa entrevista. Tá certo. Demore ok? Também? Ok, deputado. Muito obrigado. Se surgirem outras questões relativas a esse caso, a gente volta a te convidar. Nosso papel é esse, né? Combinado. Sempre à disposição e fazendo aqui o pedido do Leandro, deixar uma mensagem para vocês que são do nosso campo, principalmente, quem está assistindo que é do Campo Progressista, para quem está na extrema direita eu vou dizer para vocês o seguinte, em uma das minhas conversas com o presidente Lula, eu tirei essa dádiva, essa graça de Deus de poder conviver com esse homem que sempre me inspirou e agora me ensina também, eu fiz uma pergunta para ele, Chico, Leandro, Gabriel, eu falei assim, Lula, acabei de ler a biografia do senhor recentemente e eu queria só uma dúvida, eu queria que o senhor me ensinasse só uma coisa. Como é que faz? Eu lembro quando o senhor foi preso na ditadura, depois através da armação do Sérgio Moro e o que me chamou a atenção é a tranquilidade do senhor, a calma, o senhor nunca perde o equilíbrio, né? Qual que é o segredo para isso? Ele falou assim, já não, isso é uma coisa que eu nunca vou poder te ensinar. Sabe por quê? Porque isso só tem uma receita, couro grosso, você vai apanhando, apanhando, sendo tão caluniado, as pessoas mentem tanto sobre você que vai chegar um momento na sua vida que isso não vai doer mais, você não vai sentir mais nada. Então eu quero dizer, eu bolsonarizo, que infelizmente para vocês e felizmente para nós, esse momento já chegou na minha vida, então vocês não têm nenhum poder sobre mim. Nada que vocês fazem me atinge, porque eu estou com a verdade e quem está com a verdade não teme absolutamente ninguém. E para o nosso campo dizer que a gente continua, que o Janonismo Rural está aqui, aqui para eu enfrentar a extrema direita, a desmaiar fake news, ensina a não responder fake news também, dica para quem quiser adquirir. Essa semana tem lançamento no Rio, São Paulo, nossa agenda tem a mil, quer dizer, e vamos para cima que a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe de melhor, que é lutar pelo povo, proteger a democracia, chicotear o gado. Estamos juntos, fiquem com Deus. Um abraço. Para a gente fechar, deputado, o senhor aqui está citando o nosso campo, o nosso campo, o senhor está esperando por um apoio explícito de deputados, por exemplo, do PT, o senhor apoiou a candidatura do presidente Lula, enfim, não é segredo para ninguém, inclusive. O senhor está esperando por um apoio explícito? Da esquerda. Da esquerda? Não, para mim é diferente, eu não espero, eu espero tudo e não espero nada, eu não crio expectativa, eu vou vivendo um dia de cada vez tranquilo, com a cabeça erguida, a consciência tranquilinha e dando o meu melhor. O que vier, eu dou graças e sigo adiante. Está certo, deputado, agradeço mais uma vez aqui pela sua gentileza de aceitar nosso convite, conversar com o nosso, eu que agradeço, obrigado a todos vocês, até a próxima. Até mais, gente. De nada. Tchau. Bom, a gente conversou aqui com o deputado André Janones a respeito dessa história do áudio que foi divulgado mais cedo pelo portal Metrópolis, agora a gente vai chamar aqui Heloísa Vilela para falar com a gente, porque hoje Brasília foi um dia bastante quente de notícias, o tabuleiro da política está se movimentando bastante e o presidente Lula, como disse Chico Pinheiro aqui na abertura do nosso programa, anunciou indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal e também do procurador Paulo Gustavo Gonê para comandar a Procuradoria-Geral da República. A gente tem a notícia aqui que foi do nosso site, o primeiro, vou dar boa noite para Helo, Helo, boa noite para você. Boa noite, querida, boa noite, Chico. Boa noite, Helo. Vamos começar pelo Dino, a gente colocou até esse gráfico também, na nossa tela, no começo do programa, mas para a gente ter aqui um pouquinho o histórico de quem é o ministro Flávio Dino, que em 2006 foi juiz federal, aí agora a gente tem, e foi eleito também deputado federal do Maranhão pelo PCdoB, 2014 governador do Maranhão no primeiro turno, depois em 2022 senador pelo PSB e agora em janeiro de 2023, portanto, nesse ano, ele assumiu o cargo de Ministério da Justiça e no Ministério da Justiça e Segurança Pública, melhor dizendo. Então, para a gente ter um contexto aí, inclusive, muito está se falando um pouco de preocupação com quem vai assumir esse cargo e alguns burburinhos aí nos bastidores de que pode ser Simone Tebet a assumir esse cargo, né, Helo? Pois é, eu acho assim que não tem a menor dúvida a respeito da qualificação do Flávio Dino, tanto tecnicamente como politicamente, para assumir essa posição que é super importante no momento que o Brasil ainda está trabalhando para garantir o respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo a indicação do Dino como um reforço para o Supremo nessa briga da defesa da democracia. E aí eu acho que ele realmente está para lá de preparado. Uma pessoa que, além de ter sido já juiz e professor e ter passado pelo Legislativo e pelo Executivo, conhece também a Constituição com uma palma da mão dele. Ele cita as leis com a maior tranquilidade. Agora, ele será um excelente reforço para o Supremo, não tenho a menor dúvida. A gente pode até começar a imaginar aquelas sessões ao vivo do Supremo como serão com a presença e os votos de Flávio Dino. Serão bastante, no mínimo, bastante interessantes e divertidos para a gente assistir. Agora, eu acho que o governo do presidente Lula vai enfrentar um problema seríssimo, porque Flávio Dino é o ministro que enfrenta a extrema-direita com competência e com resultados concretos. A gente tem vários momentos aqui no ICL que a gente analisou o que acontece nas redes sociais depois que ele tem algum embate com a extrema-direita. Então, o Flávio Dino consegue realmente vencer esses embates com muita categoria, com muito humor, com muito sarcasmo e deixa a extrema-direita enlouquecida. Então, o grande X da questão para o governo do presidente Lula vai ser como substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. O partido ao qual ele pertence está muito confiante de que não vai perder o cargo, o PSD. Dino, como vocês sabem, foi do PC do B, saiu e foi para o PSD e o assessor direto dele, que é o Ricardo Capelli, fez a mesma coisa, fez o mesmo caminho político. E muita gente fala que ele pode assumir o cargo, não o cargo completo, porque o que vai ter se falado muito é numa possível divisão do Ministério da Justiça em dois. Ficaria uma parte só com a Segurança Pública e outra com o Ministério da Justiça. E aí é que começa a confusão. A Segurança Pública se fosse dividida, todo mundo fala muito no Capelli para assumir essa pasta. E a Simone Tebet talvez para assumir a Justiça. Ou o Messias que hoje está na AGU para assumir a Justiça. Messias hoje esteve com o presidente Lula. Aparentemente houve ali alguma conversa, talvez alguma oferta, talvez alguma proposta, a gente ainda não sabe, mas ele ter ido ver o presidente Lula hoje na hora que o presidente está para embarcar para uma viagem importante e no dia que ele recebeu todo esse pessoal lá no Alvorada para fazer esse anúncio é muito significativo também. então muita coisa acontecendo, agora muita dúvida a respeito do que vai acontecer no Ministério da Justiça. No fim de semana passado eu conversei com alguns funcionários de carreira do Ministério que estão apavorados com essa possível divisão em duas pastas porque eles dizem que isso já aconteceu no passado e foi um desastre. Pois é, Lu, eu vou aproveitar e chamar aqui também o doutor Fernando Fernandes advogado para conversar com a gente sobre essa história aproveitando que você já trouxe todos esses bastidores para a gente doutor, boa noite para o senhor obrigada por aceitar nosso convite como é que o senhor está acompanhando essa escolha do ministro Flávio Dino outra preocupação também muito grande né Lu que já foi apontada é com o caso Marielle como é que vai seguir a partir da mudança de ministro também? Bom, primeiro hoje eu divulguei uma nota dizendo o seguinte que o Flávio Dino chega ao Supremo Tribunal Federal com um currículo invejável um currículo diria que está dois ministros do Supremo acima nesse momento porque me lembro da última discussão que teve durante o julgamento dos golpistas no qual o André Mendonça fez alguma menção em relação ao ministro da justiça e o Alexandre Moraes disse olha é um absurdo você querer culpar o ministério da justiça e disser eu também fui ministro da justiça ou seja veja há uma legitimidade nas discussões entre eles do cargo que ocupou anteriormente mas nenhum dos ministros da justiça teve uma trajetória pública tão grande quanto o Flávio Dino Flávio Dino foi juiz federal primeiro colocado no concurso no qual o Sérgio Moro entrou de repescagem foi como juiz federal assessor do Nelson Jobim no CNJ e no Supremo portanto viveu de maneira pública o Supremo Tribunal Federal durante grande parte depois disso deputado federal senador da república ministro da justiça e é um conhecedor um jurista conhecedor profundo das leis e da constituição portanto a escolha é uma de alguém que tem uma condição de não só analisar e proteger a constituição como criar um embate com qualquer outro ministro da Suprema Corte e diria que a sua formação ideológica é inquestionável a sua trajetória política e ideológica é inquestionável portanto uma tremenda escolha do presidente da república O senhor acha então que ele vai reforçar o trabalho que a gente já vem vendo ser feito pelo Alexandre de Moraes justamente na defesa da democracia e esse seria talvez o principal objetivo pensando que apesar do 8 de janeiro já ter passado o risco de ataques à democracia ainda não passaram no Brasil? Veja eu não tenho a menor dúvida de que ele causa mais do que um reforço porque eu tenho dito que o nosso apoio ao Supremo Tribunal Federal ele é um apoio de quem reconhece o grande papel que teve em defesa da democracia mas também nos coloca numa posição de podermos fazer críticas construtivas ao Supremo Tribunal Federal em relação a erros que foram cometidos para que chegássemos no dia 8 essa é uma questão fundamental portanto o Flávio Dino é alguém que está liberto desses erros cometidos no passado o Supremo sim realizou um papel extraordinário em defesa da democracia mas anteriormente não podemos esquecer isso não é embate institucional cometeu erro em relação à presunção de inocência cometeu erro na prisão do Lula cometeu erro na questão de permitir que a Lava Jato virasse um estamento em relação a isso eu escrevi um livro sobre isso a geopolítica tem intervenção a verdadeira história da Lava Jato mas o Flávio Dino chega no Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade de quem não participou desses erros e ao contrário enquanto esses erros estavam sendo cometidos fez discursos públicos em relação à defesa da democracia em toda a sua carreira e naquele momento em que era candidato a senador no momento que era governador do estado do Maranhão sempre esteve no processo da Dilma os discursos no Palácio ele fez vários portanto e aí dizer uma questão fundamental ele inclusive correu o Brasil denunciando a prisão ilegal do presidente Lula correu o Brasil inteiro fazendo isso né correto e aí aqueles que falam sobre a atividade política do Flávio Dino colocando isso como uma questão que poderia comprometer de alguma maneira a sua atividade como juiz não compromete absolutamente nada ele certamente saberá ter a isenção necessária quem não foi isento e foi suspeito é o Sérgio Moro que utilizando o seu cargo perseguiu politicamente os outros isso sim agora a sua trajetória política faz com que de fato nós possamos conhecer quem é o Flávio Dino Flávio Dino nunca foi omisso em relação a dar suas opiniões de relação às coisas em relação aos abusos e se posicionou em relação a presunção de inocência se posicionou contra a prisão de Lula então ele não só manterá a sua isenção como juiz e que foi juiz durante muito tempo e nunca foi atacado como essas posições políticas o colocam de forma transparente a todos nós professor o Supremo está na Berlinda atacado por bolsonaristas que se incomodam com o Supremo desde que o Supremo atuou lá atrás na questão das vacinas desafiando o Bolsonaro e exigindo que a população fosse vacinada como incomodou profundamente o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral quando se preparou e derrotou a tentativa de golpe que fizeram aliás foi o prédio mais atacado foi o do Supremo foi o prédio que teve a maior destruição quer dizer os bolsonaristas e a turma de Jair Bolsonaro eles tem ódio do Supremo e o Supremo continua sendo atacado agora pelo Senado infelizmente sob o comando do próprio presidente do Senado que está abrindo brechas para os bolsonaristas atacarem o Supremo querendo reduzir as funções e controlar um pouco mais as funções do Supremo o senhor considera que a ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal politicamente reforça o judiciário diante desse momento que nós estamos vivendo sem sombra de dúvida mas acho que nós estamos vivendo uma espécie de trauma uma coisa pós-traumática nós acabamos de sair desses atos terríveis golpistas e em razão disso o que nós precisamos são de águas tranquilas para que as instituições possam trabalhar a democracia brasileira veja essa proposta de PEC de alterações de determinados poderes do Supremo Tribunal Federal não é um momento político para isso e em razão disso nós somos contra as alterações mas ao mesmo tempo temos que ter tranquilidade para saber que determinadas questões devem ser colocadas em momento apropriado em debate político por exemplo a questão da limitação no pedido de vista ou mesmo de tempo de pedido de vista ou mesmo os poderes monocráticos de um ministro do Supremo Tribunal Federal para suspender vigência de lei federal por quê? porque nós tivemos por exemplo algo recente que foi importante para a democracia a questão do juiz natural que foi suspenso por uma ordem monocrática do Fux e ficou quase três anos para ir a julgamento portanto esse tipo de exagero precisa de alguma maneira ser repensado mas o Supremo já estava pensando isso o Supremo já tinha decidido que o pedido de vista teria limite aliás antes do Senado atuar assim como em determinados assuntos não haveria decisão monocrática ela teria que passar pelo pleno naturalmente uma questão de perículos embora aí eventualmente tem que haver uma liminação aceita e depois esse caso sim nesse caso você está falando o Pedro Serrano por exemplo disse claramente que a impossibilidade de um ministro do Supremo definir uma liminar quando há riscos não pode ser tolhido constitucionalmente mas é o que eu digo nós estamos vivendo um momento delicado pós-traumático e é preciso que nós passemos esse momento para poder criar debates sobre a Suprema Corte brasileira sem ataques institucionais porque o risco de golpe continua porque o risco de golpe continua quanto a questão dos golpes está fazendo um papel exemplar eu tenho dito que as penas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal são penas comedidas de 17 anos parecem grandes mas diante dos crimes cometidos são comedidas estão muito bem conduzindo isso e aqueles que fazem campanha para que o Supremo uma hora decline tirem seu cavalo da chuva porque crimes políticos e a tentativa de golpe é um crime político portanto quando eles dizem que são presos políticos são presos políticos sim porque cometeram um crime político mas o julgamento é jurídico essa é a questão o declínio é para a primeira instância e o processo ele tem um só recurso que é o Supremo Tribunal Federal pela Constituição não é um processo comum então o Supremo Tribunal Federal neste momento precisa de todo o nosso apoio mas em algum momento da história sem ataques institucionais preciso saber que todas as instituições precisam de aperfeiçoamento e acredito que neste ponto voltando ao nome do nomeado o Sérgio Dino o Dino como é Flávio Dino desculpe fez uma trajetória política e de amadurecimento político que o coloca em condições de não só compreender a lei como uma como uma lei fria mas por isso eu citei hoje na minha nota o Hermes Lima e o Vitor Nunes Leal dois ministros do Supremo Tribunal Federal caçados no regime de 64 que tinham uma visão ampla e multidisciplinar o Flávio Dino se coloca como um jurista que não só discute a lei no sentido ortodoxo interno mas tem um olhar social externo além e que é fundamental para a aplicação da Constituição da República portanto e outra coisa como ele também vem do Senado e passou na Câmara tem amadurecimento suficiente para ajudar o Supremo Tribunal Federal nessa harmonização dos poderes o momento não é um momento de PEC não é um momento eu estou defendendo que nem tudo que fala o Supremo tem que ser dito como um ataque nós não podemos deixar com que se aproveitem dessas pautas nós tivemos aí agora o Bolsonaro repetindo ataques à democracia brasileira nesse domingo inadmissível mas acredito que o Flávio Dino possa ajudar na composição da Suprema Corte em defender a democracia mas também a evitar que o Supremo cometa alguns erros que cometeu no passado e isso não é ataque institucional à Suprema Corte isso eu digo que a Suprema Corte é cada dia mais aperfeiçoada em democracia brasileira tá certo doutor muito obrigado doutor Fernando Fernandes sempre um prazer receber o senhor aqui até uma próxima eu agradeço a oportunidade e mais uma vez digo o seguinte o nosso presidente Lula fez uma enorme escolha compatível à política internacional dele ou seja um projeto de Suprema Corte no qual o Flávio Dino tem condições de contribuir obrigado professor obrigado professor boa noite a gente vai continuar falando a respeito agora de Paulo Gonem indicado de Lula para a Procuradoria Geral da República com a Elô quero pedir aqui para a gente colocar a imagem trazendo um pouco do histórico de Paulo Gonem em 87 ele ingressou na carreira do Ministério Público Federal 2012 alcançou o cargo de Subprocurador Geral da República o último nível da carreira 2021 Vice-Procurador Geral Eleitoral representa o Ministério Público Eleitoral nos processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral em 2023 assinou o parecer que defendeu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível Elô inclusive você foi uma das primeiras jornalistas antecipar a indicação de Paulo Gonem em 15 de setembro você sabia Elô Elô sabe de tudo Elô sempre sabe Elô como é que está essa história você acha que na política como é que está sendo para a base de Lula também tão satisfeitos com o Gonem não tão como é que foi essa indicação nem um pouquinho satisfeitos porque o Gonem realmente não é o nome que a base pelo menos a ala mais à esquerda do governo Lula gostaria de ver justamente por ele ter sido contra aquela situação ali das vítimas da ditadura dizer que o Estado não tinha nenhuma obrigação com elas e tomou medidas contra algumas situações de aborto que são previstas na Constituição então tem uma série de coisas assim que realmente o nome dele não era lá dos mais queridos agora eu achei interessante o nosso convidado anterior falar em harmonização dos poderes porque eu me lembrei daquele voto do Jacques Wagner o senador que é líder do governo no Senado que foi a favor daquela PEC que limita alguns poderes do STF na época que foi quarta-feira da semana passada ele falou que foi um voto muito pessoal e assim ele se desculpou hoje ele disse algo diferente ele disse o seguinte que sempre existem dois lados na história e que nunca tem um lado só que é verdade e que ele fez aquele voto muito mais para distensionar uma situação com o STF e aí eu fiquei lá pensando com meus botões se esse voto do Jacques Wagner que não causou nenhuma estranheza no Palácio do Planalto que Lula não falou nada a respeito desse voto obviamente que Lula tinha que saber que ele ia fazer esse voto se não tem aí toda uma costura para afagar um lado mais conservador com a escolha do Gonê mas facilitar a aprovação do Dino na sabatina do Senado onde ele vai precisar de 40 ou 41 votos para ser confirmado no quarto pois é e é uma composição conservadora então é muito curioso porque o nome dele estava sendo cogitado há muito tempo e na quarta-feira teve esse voto esse voto do Jacques Wagner e hoje segunda-feira saíram as indicações não sei se é a cronologia é fato mas se existe a inter-relação entre eles eu não sei mas o que é curioso é porque é o nome do Dino que agrada muita gente e o nome do Gonê que não agrada os nomes do partido especialmente a ala mais progressista dessa base do governo Inclusive um detalhe o Gonê ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP aqui dando uma contextualizada o Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa isso até 2017 quando o Gonê vendeu a parte dele para o filho de Gilmar por 12 milhões de reais então tem uma boa relação por assim dizer né Lô e por que Gilmar Mendes defendeu a nomeação de Gonê lembrando que o Gilmar Mendes foi o principal cabo eleitoral de Gonê ao lado de Alexandre de Moraes também ele inclusive comemorou a indicação de Flávio Dino e também a de Paulo Gonê no Twitter ele disse o seguinte quero felicitar Paulo Gonê amigo de longa data pela indicação para PGR posso testemunhar o brilhantismo do indicado que sempre atuou na defesa da democracia e da Constituição Federal o Gonê também comentou e na minha sociedade boa Elô o Gonê também comentou a indicação numa entrevista para o site Metrópolis ele se pronunciou a respeito disso ele disse eu quero agradecer a indicação do presidente Lula espero corresponder a confiança com que a sua excelência me distinguiu a minha disposição agora é de me encontrar com senadores para que me conheçam melhor contando que também eles se animem a me honrar com seu voto de confiança e aí Elô pois é então agora começa aquele beijamão tradicional agora que vai ter pouquíssimo tempo para acontecer porque hoje mesmo o Jacques Wagner esteve na Alvorada quando houve esse anúncio já levou o pedido para o Senado fazer as sabatinas e o Senado já se comprometeu aparentemente a fazer tudo daqui a duas semanas entre os dias 12 e 15 de dezembro antes de começar o recesso do fim do ano para acelerar e eles poderem tomar posse já no ano que vem então vamos ver se vai dar tempo de sair tudo com todos os trabalhos que o Senado tem agora no fim do ano mas essa é a promessa o senador Rodrigo Pacheco disse hoje em entrevista que quer fazer tudo ainda este ano vamos esperar para vir agora tem questão da guerra tem, ainda tem a gente vai falar da guerra sim, com a Elô hoje foi anunciado que o cessar-fogo entre Israel e Hamas vai se prolongar mais 48 horas esse acordo começou a valer na sexta-feira lembrando e hoje o Hamas liberou mais 11 reféns em troca Israel deve libertar 33 prisioneiros ou reféns palestinos ainda hoje no total o Hamas já liberou 66 reféns e Israel libertou 150 pessoas palestinos a maioria mulheres e crianças por isso que vale aqui a gente sempre fazer essa ponderação entre prisioneiros e reféns agora esse anúncio da extensão do cessar-fogo foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar o Majed Al-Ansari em um post no X o antigo Twitter ele disse o estado do Catar anuncia como parte da mediação em curso que foi alcançado um acordo para prolongar a pausa humanitária por mais dois dias na faixa de Gaza o Elô isso seria algum tipo de vitória política a guerra está entrando numa nova fase ou na verdade a gente ainda tem um receio de que tudo volte muito pior depois dessa pausa humanitária vamos dizer assim eu acho que o receio é grande mas cada dia que você ganha nessa pausa é uma vitória política com certeza e inclusive do Catar que tem feito toda essa negociação e que já faz esse papel de mediação entre o Hamas e o governo de Israel há muito tempo desde 2017 se não me engano então ele já vem fazendo e então ele tem um acúmulo histórico para chegar nesse ponto que chegou agora de conseguir negociar esse cessar fogo de quatro dias que começou a ser negociado logo depois do dia 7 de outubro deu um trabalhão só se efetivou agora há pouco e conseguiu mais esses dois dias mais essas 48 horas onde serão libertados alguns três serão mais 20 israelenses e mais 60 palestinos então qualquer ganho é importante qualquer avanço qualquer extensão desse período de paz é importante porque aí a ONU tem a condição de trazer mais ajuda humanitária e está pedindo que se abram outros postos de entrada que não seja só pelo sul da faixa de Gaza mas por outros pontos para atingir outras áreas levando claro comida água combustível combustível e remédios para poder sustentar essa população por mais algum tempo agora importante sim que isso continue só que a gente não sabe até onde vai a intenção de manter cessar fogo e na hora que acabarem os reféns como é que vai ser então você tem que negociar para que na hora que chegar lá ter um fim essa guerra ter um fim essa matança esse genocídio exatamente Elô obrigada por hoje querida um beijo até amanhã até amanhã pessoal bom a gente vai falar sobre a extrema direita bolsonarista voltando às ruas nesse domingo o bolsonarista o bolsonarismo perdão ocupando as ruas em São Paulo cerca de 13 mil pessoas se manifestaram na Avenida Paulista uma das principais avenidas aqui de São Paulo o protesto teve como motivo o caso do Clériston Pereira da Cunha aquele prisioneiro do 8 de janeiro foi detido e morreu na Papuda na semana passada quem vai conversar com a gente sobre isso é o Guga Noblá que está chegando aqui está chegando junto com a gente agora Chico a extrema direita de fato olha aí o Guga já está junto com a gente extrema direita na rua de novo não é Guga pois é agora extrema direita que fala oportunisticamente da morte desse Clériston que estava bem saudável destruindo patrimônio preparando golpe e agora estava na Papuda e que não quis se vacinar contra a Covid e morre ao que tudo indica em decorrência das complicações de complicações da Covid agora essa extrema direita que usa agora o nome do Clériston para fazer esse barulho todo ao que eu saiba até agora não tinha se manifestado com relação à situação dele e Jair ou o pastor o Malafaia que estava aí nenhum deles foi lá ao presídio visitar o Clériston nem os outros presos não me consta que Bolsonaro tenha botado o nariz lá e ainda menos ainda esse pastor que não lê lá Mateus se não me engano capítulo 35 não eu vou me lembrar estive preso diz Jesus e foste me visitar esses caras não foram visitar ninguém na Papuda até agora né Guga boa noite boa noite Chico boa noite minha querida Gabi pois é gente mais uma vez o bolsonarismo usando de escada uma pessoa que morreu por conta do bolsonarismo eles estão usando a morte do Clériston para atacar claro a justiça atacar o STF tentar culpar o Xandão a gente sabe que ele morreu dentro de uma prisão dentro da Papuda preso por tentar dar um golpe de estado para manter o Bolsonaro no poder e ele morreu provavelmente por sequela da Covid uma doença subestimada pelo Jair Bolsonaro ele não tomou a vacina porque se inspirou no capitão ou seja ele morreu como um soldado do bolsonarismo e mesmo assim essa turma agora quer usar a morte dele para culpar o estado para culpar a justiça para continuar fazendo discurso contra a democracia o mote desse evento que foi convocado dessa manifestação convocada pelo pastor Malafaia era exatamente essa questão do STF estar tentando castrar poderes do Senado estar tentando castrar poderes do STF então ele por conta daquela PEC que quer agora limitar as decisões monocráticas dos ministros do STF que foi apoiada pelo Rodrigo Pacheco e isso acabou dando uma energia insuflando a extrema direita às ruas e eles também usaram claro a morte do Clériston então a gente vê mais uma vez o discurso golpista nas ruas só que dessa vez flopou legal não deu quase ninguém segundo a imprensa foram mil pessoas ao paulista ontem segundo a USP que tem lá um método de pesquisar quantas pessoas passaram por ali foram 13 mil pessoas ou seja foi um fiasco completo foi uma flopada e o Bolsonaro graças a essa manifestação flopada virou piada de novo nas redes sociais vamos entrar também numa outra agenda forte da extrema direita nesses últimos dias Guga porque a gente está quase acabando aqui mas falando com o presidente do PL Mulher a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manteve ataques ao governo do presidente Lula ela criticou as viagens e os gastos de Lula no exterior e disse que é a pessoa mais perseguida do Brasil isso num evento que foi organizado pelo PL que lotou um anfiteatro na Zona Oeste no Rio de Janeiro com a capacidade de receber até 10 mil pessoas e ela também criticou aproveitou para criticar o ministro dos Direitos Humanos o Silvio Almeida não citou ele nominalmente mas disse que a pasta dele agora tem trabalho para os bandides ironizando o uso da linguagem neutra é mas você nota que isso tudo tem um método eles estão agora já treinando a Michele Bolsonaro para se tornar quem sabe uma candidata a algum cargo majoritário até a presidência ainda é possível ela ser candidata ou quem sabe ao Senado ela pensa em pegar a vaga do Sérgio Moro se ele for retirado do Senado lá que ele representa o Paraná no caso ou quem sabe concorrer pelo Distrito Federal na próxima eleição então Michele Bolsonaro claro está sendo treinada pelo PL mas ela não sabe nada de política é uma pessoa completamente despreparada então ela copia o método do marido dela ela é uma espécie de Bolsonaro Jair Bolsonaro com saias então ela faz aquele discurso populista mais simplista possível mais raso possível mas funciona tem muito eleitor que se convence com esse discurso que sempre apela para um certo fundamentalismo religioso que ataca a questão do comportamento que vai para a questão do aborto que faz piadinha com todes com a linguagem neutra então você vê que tudo isso é pensado é pensado para chegar nesse eleitor da extrema direita nesse eleitor mais raso que se convence com esse discurso de ódio isso tudo é um discurso de ódio que está aqui numa linguagem um pouco mais palatável mas é o discurso de ódio atacando a descriminalização das drogas atacando quem faz aborto atacando a linguagem neutra imitando o populismo de Jair Bolsonaro afinal de contas ela não entende assim como o Bolsonaro nada de política não sabe fazer política mas sabe agir como uma pessoa populista que consegue convencer aqueles eleitores mais rasteiros então ela está sendo treinada a gente está vendo a Michelle sendo treinada para quem sabe se tornar a próxima candidata à presidência do PL ou ao Senado é isso aí Guga querido obrigado até amanhã boa noite para você até amanhã gente noite Guga olha só quero dar um recado para você que perdeu a aula sobre Malcom X aqui no ICL tem reprise e essa é a sua última chance gente então ó fica ligado quem dá essa aula Magna é o maior especialista em Malcom X do mundo é o Abdur Rahman Muhammad então eu recomendo que você não perca é só você ficar ligado aqui no nosso site né também que você consegue se inscrever por lá para assistir essa aula de Malcom X e a partir de agora você acompanha o Sinapse CL com a Roberta Garcia o César Calejom e o Frei Beto gente olha só que é um frágil dominicano esse cantor meu grande amigo né Frei Beto um nome importantíssimo a história da democracia brasileira história viva é isso vamos acompanhar então a partir de agora é só ficar aqui no nosso link que você já acompanha é isso meu querido Chico boa noite para você boa noite para a nossa audiência canal com o Brasil e todos os nossos canais Instituto Conhecimento Liberta Eduardo Moreira no Youtube tchau até amanhã gente Turma a nossa aula com Abdul Hakman Mohamed Malcom X o homem e a mensagem foi uma aula absolutamente indescritível só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcom X em relação aos problemas que a gente vive hoje em 2023 os problemas de racismo os problemas de opressão os problemas que sufocam boa parte da população do planeta muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula ou porque assistiu e quer assistir de novo ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula a boa notícia é que a gente liberou o replay a notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando Malcom X o homem e a mensagem uma aula histórica que você não pode deixar de assistir vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL